Salve galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização dos Ecos de Elias Que é a missão de dissipar os Ecos de Elias, beleza? Então assim, o primeiro a gente já viu Agora nessa localização aqui que eu mostrei a vocês no mapa, vocês vão continuar por aqui Vamos continuar em frente Vira aqui a esquerda Só vai E a gente vai encontrar aqui o próximo Ecos de Elias Boa Depois, vocês vão continuar por aqui A gente está nessa localização que eu estou mostrando aqui Pode parecer que eu estou descendo, mas eu estou subindo, beleza? Eu estava vindo aqui para baixo quando puxei o mapa Então, vamos continuar aqui subindo E a gente vai encontrar o próximo aqui em cima E vira aqui a esquerda Está aqui mais um fantasminha do Elias Beleza, a partir daqui agora sim a gente vai descer Vamos continuar aqui para baixo Peço desculpa galera por não ter mostrado muito o mapa Não puxei muito o mapa aqui nessa área Deve ter puxado, mas Espero que ajude de qualquer maneira o vídeo a vocês, beleza? Então nessa localização aqui que vocês viram Vamos continuar mais um pouco Agora a gente vira aqui Vocês vão encontrar mais um eco de Elias aqui na cima Eu vou derrotar a esquerda Ele está ali, já deu para ver ele Vamos continuar E aqui o eco, beleza? Nosso próximo, eu estou nessa localização Está aqui do mapa, de boa E agora, a partir daqui galera A gente vai voltar Vamos continuar Pega, de boa Só que faz aqui, eu estou jogando ainda Não é nada que eu preciso Estou aqui nessa localização que vocês estão vendo Vamos continuar aqui por cima E vamos virar aqui A direita Sempre um abusado Queira de morrer Continua em frente Vamos aqui para cima também Isso Agora a gente tem que dar aquele pulinho para o outro lado Vamos avançar por aqui Estou nessa localização que vocês viram Vou descer aqui E é basicamente E seguindo em frente Mais um Podia ter adiantado esse vídeo Essa parte, né? Mas está tranquilo Vamos mais outro Para chegar ao nosso objetivo Beleza? Aqui é aqui Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Não vou dar spoiler Com a água subindo Vou deixar para vocês verem Quero pedir os likes e comentários Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Eu vou nessa Foi E aí E aí E aí E aí